Olá, galera! Está começando o W News. Olá! Este é o seu canal de notícias, o Eliton 13, governador. Hoje, nós estamos aqui com o nosso próximo governador. E aí, o Eliton, como é que está a campanha nesses primeiros dias? Fernanda, me permita dizer que o W News é um sucesso. Está bem, está animada. Somos recebidos com carinho, que eu que já participei de várias campanhas, só verificava ali no meio de setembro, já com vários dias, do programa de televisão. As pessoas se emocionam, choram, gritam, as pessoas correm, nos abraçam. E o mais importante, confirmam uma posição de voto. Dizem que vão votar, dizem que vão trabalhar. É isso que nos enche de muita energia. Aliás, quero agradecer a todas as pessoas que nos recebem tão bem por onde temos andado. O Eliton, que recado você quer deixar para a militância, para aquelas pessoas que te apoiam? Olha, um recado especial para todas as pessoas. Primeiro, de agradecimento. Eu peço que Deus possa iluminar e dar todas as condições de fazermos aí essa campanha todos juntos. É uma campanha onde nós apostamos na força do povo. Onde nós apostamos no trabalho que você faz. Então, eu quero aqui agradecer aos que estão conosco no dia a dia, os que acompanham as caminhadas, as viagens, os que estão nos recebendo em cada lugar. Mas de forma especial, a você que nem nos conhece. Você que a gente ainda não pôde dar um abraço, poder dar um aperto de mão. Essas são as pessoas, assim que mais nos alegram, porque fazem uma campanha como se fosse um amigo de velha jornada. E é para essas pessoas que eu quero governar. Esse compromisso de mudar a sua vida, a vida do Piauí para melhor. Esse é o nosso compromisso. Ok, Eliton, muito obrigado. Eu que agradeço. E você, participe da campanha de Eliton 13 Governador. Mande o seu vídeo para a WZAP. Você faz a vitória com a força do povo. E você, participe da campanha de Eliton 13 Governador. Obrigado.